Chegou a promoção, juntou selinhos, ganhou descontos do Del Moro. Nessa sexta, batata doce ou cebola, R$ 3,99 o quilo. Cenoura, R$ 5,49. Chuchu, R$ 3,29. Tomate misto, R$ 6,99. E batata Mona Lisa, R$ 5,99 o quilo. A cada R$ 30,00 em compras no mesmo cupom fiscal, você ganha um selo para acumular e comprar as cerâmicas com descontos imperdíveis. A cada R$ 30,00 em compras no mesmo cupom fiscal,